Já tá quase na hora de dormir, gente. Tenho que fazer aqui minha preparação porque eu tenho que parar de comer meia-noite, porque amanhã eu tenho que chegar no hospital 9 horas da manhã. Minha cirurgia tá pra meio-dia, ela antecipou, tá 2 horas da tarde, antecipou. E aí, eu tava escrevendo aqui, eu tenho que ficar 8 horas em jejum, por isso que eu só posso comer até 1 hora da manhã, né? Mas aí eu vou botar meia-noite, que é mais seguro. É, fiz a minha, escrevi minha dieta, que meu médico passou pra mim, eu sei que vocês querem ver qual vai ser a minha alimentação durante esse período de recuperação. Vou mostrar. Olha aí, ó. Mechando tudo escritinho ali. Fiz várias opções, tá vendo, ó? Minhas medicações, ainda não sei exatamente quais são, né? Mas o que eu tenho que tomar pra vida tá aqui. Lanche da manhã, almoço eu botei 4 opções com que o médico me passou. Essa extra aqui, ó, vai ser água de coco com whey. Lanche, jantar e ceia. Acho que tá tudo certo. Bom dia! Já vou a caminho da minha cirurgia. São 8h40, tô sem cílio, tô horrível. Depois que a gente se habitua com cílio, gente, vou te dizer uma coisa. A gente não pode ficar mais sem, não. Parece que eu já tô internada agora, ó. Se olhar. Mas eu pedi pra tirar pelo seguinte. Quando eu fiz a minha mama, eu, depois que acordei da cirurgia, eu fiquei com muita dor no olho. Como se o cílio tivesse entrado. Fica a dica pra você que vai fazer alguma cirurgia. Tire esses cílios. Porque eu não sei se é a forma que a gente fecha o olho, ou que eles manipulam a gente. Meu cílio entrou, meu olho ficou doendo pra caramba. 24 horas de sofrimento. Meu motorista tá ali. Vai me acompanhar. E chegando lá a gente se fala. Tudo certo. Já estou aqui no quarto. Agora só esperando o meu médico chegar pra operar. Eu acho que agora a gente se vê depois da cirurgia, gente. Porque tá bem pertinho mesmo. A enfermeira vai entrar pra me preparar já. Então, um beijo e até já. Gente, olha que curiosa. A Dinani teve comigo aqui no hospital. Eu tô horrorosa já, mas enfim. No nascimento do Vitor. Ela esteve no parto do Vitor e tá me acompanhando hoje. Ela tava falando uma curiosidade muito interessante em relação a pedra na vesícula, né? Isso. Que é muito perigoso que as pessoas têm que tirar, né? É muito perigoso. Quando você descobre que tem pedra, que tem cálculo, independente do tamanho que seja, a recomendação é fazer a cirurgia, fazer a retirada. Pois é. Pode desenvolver uma pancreatite. Então é algo que tem que ter uma atenção especial. Já estou no comando do meu próprio celular, tá? Só pra avisar pra vocês. Só que tô com um pouquinho de dor. O Nico acabou de peidar. Tá? Mas, no geral, eu estou bem. Gente, já tô bem melhor agora. Eu quero falar exatamente o que eu tô sentindo pro meu público. Muitos que vão passar pelo mesmo que eu. Porque, assim que eu anunciei que eu tinha uma pedra na vesícula e que eu faria uma cirurgia, eu recebi infinitas mensagens de pessoas que já passaram pelo mesmo e outras que iriam passar e estavam preocupadas com esse processo, né? Eu saí do centro cirúrgico e entrei no quarto por volta de 3 horas da tarde, né? Até umas 6 horas eu me senti um pouco incomodada. Tinha sono, mas não conseguia dormir. Eu tinha um pouco de dor abdominal. Mais aqui pra parte de cima. Tinha um pouco de dor na coluna. Nas costas também, pro lado direito. Agora são 8h15 da noite. Eu consegui adormecer depois de uma medicação forte, né? Eu tomo no valgímetro e tomei tramal. Pra dor na coluna. E aí, de 7 até umas 8 horas, 7 até 8, eu consegui descuchilar. E eu acordei, assim, bem revigorada. Sem dor, provavelmente pelo efeito do remédio. Mas, assim, muito bem, caminho sozinha, vou ao banheiro sozinha, já me alimentei. Então, assim, fiquem bem tranquilos. E olhem com atenção essa questão da cirurgia da vesícula, né? Porque muitas pessoas pensam em tratamentos alternativos. E é um risco. É um risco que vale ser investigado, vale ser conversado com o médico. Tá legal? E se você tiver a oportunidade de fazer uma cirurgia, faça o quanto antes. Vou continuar mostrando pra vocês meu pós. Não acabou por aqui, não. Bom dia! São 8 horas da manhã, gente. Meu médico já passou aqui, já me liberou pra ir pra minha casa. Ó, já me liberou daqui também desse sucesso. Eu tô tomando meu café da manhã. Vai ficar assim mesmo, tudo ruim mesmo, que a vida é isso, gente. Vida real. E chegando em casa, eu mostro a minha vida pra vocês. Eu já tô me sentindo muito melhor. Olha, eu tô bem satisfeita com a cirurgia. Eu esperava sofrer mais, sabe? Ter dores e tal, pelo que as pessoas relatavam, falavam, comentaram até nas minhas fotos. Comentavam, mandavam direct, dizendo que tinham problemas, muitas dores. De ter um incômodo na região que foi retirada a vesícula. Mas, assim, nada além disso, né? No meu caso. Ai, é isso. Até a minha casa. Já tô no carro. Vocês acreditam que eu vim andando até o carro, gente? Saiu do hospital, vim andando. Tô bem. Dormi bem, fora o meu marido que roncou. Se ele não tivesse roncado, eu teria dormido muito melhor, sabe, gente? Não vai falar nada não, amor? Não quero. Não quero. Tá, assim, desgostoso da vida. É isso. Hoje eu tô me sentindo bem melhor, apesar de eu não ter ido no banheiro ainda. Ah, eu cheguei em casa ontem, gente. Cheguei em casa ontem e agravei pouca coisa. Só gravei o caminho, né? Ontem eu fiquei bem, só porque só tomei novalgina pra dormir, porque ele não passou nenhum antibiótico, nem anti-inflamatório pra mim. E dormi bem, dormi a noite toda. Mas eu não fui no banheiro ainda, então eu sinto, assim, que eu tô lotada. É a sensação. O ponto do umbigo que era o que mais incomodava. Hoje não me incomoda tanto, só o do estômago que é o que me faz mais incômodo. Também não vomitei nem tive enjoo, tá? Sigo bem nesse sentido. Hum, eu não mostrei pra vocês como é que tá a barriga, né? O tamanho nem os pontos. Mostrando aqui, ó. Fiz um vídeo aqui em pé. Tá vendo? A barriga tá um pouco mais inchada porque eu não fui no banheiro, né? E os pontos foram nesse lugar. Só que eu ainda não tirei, porque ele colocou aquele adesivo grande pra não molhar. Então eu posso tomar banho que a água escorre por ali e fica bem sequinho. Eu vou encontrar com ele na sexta-feira pra ele tirar os pontos. Ah, eu vou mostrar pra vocês toda a minha alimentação que eu tô fazendo no pós-cirúrgico, tá? Vou seguir agora com isso. Aí eu já mostrei aqui o meu café da manhã, porque eu não tô fazendo jejum intermitente. Pelo menos nessa primeira semana eu não vou fazer jejum intermitente. Então eu vou mostrar a minha alimentação. Já mostrei, né? Mas vou mostrar outra vez. Aqui é a planta da mesa. Então aqui tá mamão com aveia e o café. Como eu sei que vocês gostam de ver tudo nos detalhes, eu separei a alimentação que eu tô fazendo durante esse período de pós-cirúrgico, tá? Botei a linha até na mesa, porque uma dica que eu sempre dou é deixar as coisas organizadas, pra vocês não meterem os pés pelas mãos, né? E comer o que não deve. Então eu deixei já pronto a semana toda em potinhos, tudo organizado. Vou mostrar, já mostrei o café da manhã, né? Que foi o mamão com aveia e café, agora vou mostrar o restante. Olha, aqui tá o almoço, tá? Aqui tem um purê já em pin com caldinho do peixe. Parece um pirão, tá vendo? Com couve. E aqui uma saladinha cozida de legumes também. A opção de lanche é sempre uma fruta com água de coco e um whey vegano, né? Ou isolado, enfim. A dica desse coco é bem legal, porque ele vem congelado e aí você só descongela na hora de fazer. De janta, eu preferia sopa. Então aqui tem uma sopa de abobrinha com legumes e espinafre. Aí eu coloco 100 gramas de cottage, lá que foi. E uma salada de fruta de sobremesa. E a ceia, o Yakuti. Pronto. Ai, gente, eu tô aqui agora no sofá. Ótimo, eu consegui ir no banheiro, gente. Eu tomei banho. Deixei uma água caindo, assim, nas costas, né? Depois do café da manhã. Aí me deu vontade de ir no banheiro. Aí eu fui. Não fiz muita força, porque eu fiquei nervosa, né? Mas eu sei que o negócio... Fiz uma força interna. Fazer uma força interna é ótima. E finalmente, foi de bolinhas em bolinhas. Foi uma coisa assim que eu tive que ajudar até com a mão. Confesso. Mas olha, eu tô aliviada. Olha que eu tô sentada até assim, gente, ó. Ainda tô com o dejeiro bobo. Ai, mas tô aliviada. Nossa, sério mesmo. Tô me sentindo muito bem. Tchau. E aí Tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti